Música Quebradinha que as vezes assusta Pivete de bermuda descalço Cheio de sonhos fez da vida uma aventura És no chão sempre, mente contundente Diamante que veio da lama, brilhou pra muita gente Leva mal, não é que fiquei loucão nessa vibe Observando tudo em cima da laje As mina desce a comercial, sexta-feira é frevo E a movimentação já tá daquele jeito Uns quer fazer a mente, outros já tão com a mente feita Se é que me entende, a vida é um, então aproveita Os moleque sagaz, tá no corre pra aprender mais E se ninguém faz, então deixa que a gente faz Então deixa que a gente faz Vou dar um rolé pra ver se alivia a mente Sem roteiro que hoje a bagunça é diferente Se eu ficar bem louco deixa, não roubo a minha brisa não Vida cheia de incerteza e hoje é fuga das decepção Qual é o plano que eu já tô insano Enquanto eu vou vivendo e só observando Pra muito ser feliz só tendo luxo e dinheiro Mas pra mim ser feliz só basta um rolê com os parceiros Que saúde e paz que essa quebrada necessita Menos guerra e é claro muito mais amor à vida Relaxa que hoje é sem crise Então me poupa de palpite Diga aí qual foi o meu crime Só porque eu sou parte do time Agora não está de rolê Tipo sem tempo a perder Pra você o que tem a dizer Você pode só basta querer Os moleque sagaz, tá no corre pra aprender mais E se ninguém faz, então deixa que a gente faz Vou dar um rolê pra ver se alivia a mente Sem roteiro que hoje a bagunça é diferente Se eu ficar bem louco deixa, não roubo a minha brisa não Vida cheia de incerteza e hoje é fuga das decepção Qual é o plano que eu já tô insano Enquanto eu vou vivendo o sol viscerando Eu vou me dar um rolê pra ver se alivia Eu vou me dar um rolê pra ver se alivia